E nesse vídeo, dois lançamentos bem legais, o F10 e o Evo 11. Um comparativo entre eles, pra você que tá querendo comprar um desses dois smartwatches, mas está em dúvida. Vou mostrar aí as principais vantagens de cada um, as diferenças e tudo mais. Lembrando que na descrição tem o link de review do F10 e também do Evo 11. Você também encontra o link aí de compra de cada um, você pode comprar por cartão de crédito ou boleto. Os mesmos links você encontra também nos comentários. Bom, só lembrando que aqui tem uma grande diferença de preço. Não são produtos com o mesmo preço. O Evo 11 é bem mais caro que o F10. Então, é meio que obrigação dele ser melhor que o F10. Então, no final, se a gente chegar à conclusão, ou melhor, se eu chegar à conclusão que o F10 é melhor que o Evo 11, realmente o Evo 11 tá feio na fita, vamos dizer assim. Então, já é meio que esperado que o Evo 11 seja melhor. Enfim, vamos ver se é isso mesmo que acontece. Começando então pelo F10, produto mais recente que eu trouxe review pra vocês. Deixa eu focar aqui melhor. O F10 tem algo bem legal, que é essa tela que você pode personalizar. Você pode colocar aí uma imagem de fundo que você quiser. Sua foto, uma imagem que você baixou no Google. Enfim, tem essa possibilidade e é realmente bem bacana. Ele traz esse design aí que lembra o Evo 11. Você tem aqui o botãozinho, o de rodela aqui, pra você acessar as funções. Porém, quando você gira, não tem nenhuma função. O Evo 11 também não tem nenhuma função. Quando você aperta aqui, ele volta. Aqui ativa a tela. Então, é bem parecido na lateral, porém não tem o microfone. Esse relógio você não consegue fazer ligações, nem receber ligações. Do outro lado, não tem nada, nenhuma saída de som, nem nada do tipo. É liso. Inclusive, o acabamento dele é mais simples que do Evo 11. É metal aqui, só que é um metal muito mais simples. Mas muito, muito mais simples mesmo. O acabamento do Evo 11 é superior. É muito, muito tranquilo. É muito superior. Enfim, aqui embaixo você tem o sistema de carregamento. Bem bacana. Bem melhor, por exemplo, que o Evo 8 Lite, que você precisa colocar aqui do lado. Um cabo. Aqui você simplesmente encosta, ele gruda via ímã e começa o carregamento. Sensor de batimento cardíaco. Aqui você tem um acrílico. Então, é bem confortável. Realmente é um smartwatch que se torna super confortável quando você encosta no pulso. Uma pulseira bem legal. A pulseira dele também é bem inferior à pulseira do Evo 11. Mas é uma pulseira legal, uma pulseira bacana. A grande vantagem desse smartwatch é que você consegue colocar pulseiras do Apple Watch. Então, as pulseiras do Evo 11 funcionam aqui. E as pulseiras do Evo 11 também funcionam no Evo 11. Lembrando que o Evo 11 utiliza pulseiras de 44mm. Então, tem essa vantagem aqui no F10. Você paga bem mais barato e tem essa vantagem. É bem legal. No pulso, o conforto é bacana. Como eu falei, na parte de baixo do smartwatch, você tem aí um acrílico super confortável. Então, quando você encosta o braço ali, você sente um conforto legal. A pulseira que vem é boa, te traz um bom conforto. Claro, não é nada excepcional. A pulseira do Evo 11 é bem melhor. Então, recomendo que se você quer uma pulseira super confortável, que você compre uma outra pulseira depois de um tempo para o seu F10. Você vai usando essa no começo, você vê que é suficiente, beleza. Mas acredito que dá para melhorar. Dá para você comprar uma pulseira mais confortável. Tem até aquelas pulseiras milanesas que são super confortáveis. Enfim, então, com o tempo você pode ir melhorando aí o seu F10. Em termos de tela, ele é ok. Não é nada, nossa, que tela incrível. Uma tela simples. Tem um brilho razoável. O ângulo de visão é razoável também. Por ser um smartwatch bem de entrada, bem barato mesmo, você tem aí uma tela apenas ok. Não espere nada incrível. Uma coisa legal que o F10 tem é que você dá dois toques aqui na tela e ela ativa. Infelizmente, o Evo 11 não tem. Um relógio tão simples como esse tem. O Evo 11, que é bem mais caro, não tem. É algo que eu acho que no futuro eles deveriam colocar nas próximas versões. Facilita bastante a vida. Você é obrigado a apertar o botão. Enfim, mas... O botão funciona muito bem, mas seria legal realmente ter o toque na tela. Vamos lá, Evo 11. Quando você pega o Evo 11, você sente que a construção dele é muito superior. É um relógio muito robusto. Muita gente me pergunta, ah, vale a pena Evo 11? Vale a pena esses Evo? Vale, porque é um smartwatch que não custa tão caro, se você comparar aí de marcas super conhecidas como Apple, Samsung e assim vai. E tem uma construção excelente. É um smartwatch muito bem construído. Realmente é muito bem feito o trabalho deles nesses relógios. E o Evo 11 não está diferente. É um relógio super bem construído. Você toca, você sente que é sólido. O material aplicado nele é muito bom. É um metal, um alumínio muito superior ao do F10. O metal ali do F10 é bem simples. É apenas para dizer que o seu relógio tem acabamento em alumínio, em metal. Aqui sim você tem um alumínio de boa qualidade. Os botões são mais suaves, mais bem acabados, enfim. No Evo 11 ele vem com o círculo aqui preto, ao contrário dos modelos anteriores, que era vermelho. Microfone, então ele consegue fazer ligações, receber ligações, inclusive ligações do WhatsApp. Aqui é a série de som para as ligações. Você também consegue escutar música com esse relógio. Você dá um play lá no Spotify, no Deezer, por exemplo, e a música sai aqui e você pode fazer uma esteira, algo assim, escutando música pelo relógio. É uma opção interessante. Embaixo, ele tem também um acrílico de excelente qualidade. Aqui não fica tão diferente do F10, é um acrílico bem parecido. Dos dois tem boa qualidade na parte de baixo, achei legal isso. Sensor de batimento cardíaco. Aqui você tem o botão para remover a pulseira. Pulseiras do Apple Watch funcionam aqui, como eu comentei. No pulso, o Evo 11 é super, super, super confortável. Essa pulseira que está nele não é do Evo 11. Essa pulseira aqui, se não me engano, é do Evo 7, que eu peguei recentemente para testar com vocês. A pulseira que vem no Evo 11 é melhor que essa pulseira. É super confortável, é uma pulseira muito macia. Inclusive, a maioria das pulseiras que vem aí nos Evo são muito confortáveis, principalmente a partir do 8. Então, em termos de conforto, é um relógio sensacional. No relógio, você pode utilizar aí o dia todo que não cansa. Ele não é cansativo. A tela é muito boa, o brilho da tela do Evo 11 é sensacional, um brilho muito forte. Então, em qualquer ângulo, você consegue ver bem a informação. Não tem problema com o sol, esse tipo de coisa. Inclusive, o brilho aqui está mais fraco. Se eu aumentar no máximo, fica realmente muito forte. Fica até ruim para vocês verem. Então, é um conforto excelente e uma tela muito boa. Bom, pesando os dois smartwatches, vamos ver qual é o mais pesado. Acredito que seja o Evo 11, 47 gramas. E agora, o F10. O F10 tem 52 gramas. Por incrível que pareça, o F10 é mais pesado. Achei que o Evo 11 seria mais pesado. Então, os dois são bem parecidos em peso. Então, como sempre comento, quanto mais leve o smartwatch, melhor. E aqui, realmente, isso faz muita diferença. Sinto que o Evo 11, além de ter um acabamento melhor, que você acaba sentindo isso no braço, ele é mais leve e isso você sente um conforto. Realmente, o Evo 11 é mais confortável que o F10. Enfim, vamos lá para as funções. Vou começar aqui pelo F10, que é o novato aqui dos comparativos. Ele tem aqui o esquema, como eu falei, de você ativar a tela dando um toque na tela. Ou você pode ativar pelo botão lateral. Esse botão ativa a tela. Esse botão aqui volta para o menu anterior. Você pode trocar o watch face por aqui. São três watch faces pelo app. Pelo app não, pelo smartwatch. E pelo app tem mais algumas watch faces. Lá no review você pode dar uma olhada. Se você arrastar para o lado, tem aqui o monitoramento do seu sono e mostra as informações. Para o outro lado, você tem aqui os principais apps. Tem aqui o resumo do seu dia a dia de atividade física. Passos, sono, tudo mais. Você tem aqui o monitoramento do batimento cardíaco. Monitoramento da pressão arterial. Aqui o monitoramento do oxigênio no sangue. Continuando. Monitoramento do sono. Aqui os exercícios físicos. Tem vários, tá? Deixa eu voltar lá. Você tem também aqui a previsão do tempo. Últimas mensagens. Aparecem aqui na tela. E aparece ele no menu. Uma coisa estranha é que quando aparece a mensagem do WhatsApp, por exemplo, ele não mostra o nome do contato. Apenas mostra a informação da mensagem. Lá no review também fiz um teste. Vocês podem ver. É um pouco estranho. Mas enfim. Dá para ver as mensagens pelo menos. Continuando. Você tem aqui um controle de música. Dá para controlar Spotify, Deezer, esse tipo de coisa. Pelo relógio. É bem prática numa academia. Bem legal. Um timer. Tem aqui algumas configurações. Você pode deixar no modo sem vibração. Mexer no brilho que está no máximo agora. Para resetar o smartwatch. Desligar o smartwatch. Continuando aqui. Deixa eu voltar para vocês. Uma coisa que eu não gosto muito desse relógio é o touch dele. Ele não é muito preciso. Às vezes você quer só uma função. Vocês viram ali. Ele acaba indo para outra. Mas é questão de costume. Acredito que você acostume com o tempo. Mas não é um touch muito preciso. Aqui você tem a opção de encontrar seu smartphone. E é isso. Essas são as funções do F10. Apesar de ser um smartwatch bem baratinho. Ele tem aí bastante recursos. Isso é bem legal. Vamos lá para o EVO 11. Para começo de conversa. O EVO 11 tem GPS. Então você pode fazer uma caminhada. Uma corrida. E ele consegue monitorar todo o percurso que você fez. Então tem essa grande vantagem. Quando você segura apertado aqui. Você pode trocar a watch face. Infelizmente não tem como instalar novas watch faces. Tem esse limite. Mas as watch faces novas que vieram com ele. São muito boas. Muito bonitas. Então ele está bem servido na questão de watch faces. Tá bom? Eu gosto desse. X aqui é legal. Ele tem muitos atalhos. Se você arrastar para cima. Tem atalho aqui que mostra os seus passos. Monitoramento do sono. Também mede baixamento cardíaco. Pressão arterial. E aqui os atalhos para você ativar a conexão com o bluetooth. Desativar o som. Vibração. Colocar no modo outurno que ele diminui o brilho. Mudar o estilo de menu. Então é sensacional. Muito bom. Arrastando para o lado. Ele tem as funções. Que são muitas. Não vou entrar em nenhuma. Porque demora muito. Vou entrar só na parte de exercício. Mas enfim. Aqui você tem as opções de fazer ligações. Receber ligações. Medição de batimento cardíaco. Pressão arterial. Aqui SMS. Tem também últimas chamadas. Aqui o resumo dos seus passos e tal. WhatsApp. Então ele consegue receber ligações. WhatsApp. Isso é bem legal. Timer. Cronômetro. Alarme. Calendário. Para encontrar o seu smartphone. Aqui para você controlar o player de música do seu smartphone. Deezer. Spotify. Aquela coisa de sempre. Monitoramento do sono. Lembrando de sedentarismo. Para você levantar. Fazer exercício. Quando você ficar muito tempo sentado. Previsão do tempo. Enfim. Então é muito completo. Tem muita coisa. E as configurações aqui. Que tem bastante coisa para você mexer. Tá. Muita opção ali. E aqui você tem os modos de esporte com GPS. Então você inicia aqui o modo. Por exemplo. E ele já começa a monitorar aí. O batimento cardíaco. Começa a monitorar. Os quilômetros que você andou. O calorias que você gastou. E tudo que você está fazendo. Tá. Via GPS. Então ele monitora o percurso que você fez. Traça a rota. É bem legal. E você baixa essas informações depois. Lá no aplicativo. No seu smartphone. No Android ou no iPhone. Lembrando que os dois são compatíveis com Android e com iPhone. Bom. Você tem um smartwatch aqui com certificação IP32 e um smartwatch IP67. Então como é que funciona? O IP32 é uma certificação mais simples. Você pode, por exemplo. Tomar uma chuva na rua. Estou na rua. Choveu e molhar uma smartwatch. Não tem problema. Vou lavar a mão. E o smartwatch está no pulso. Molhou um pouco ele. Não tem problema. Já a certificação IP67. Teoricamente. Ela te permite aí. Que você fique até meia hora. Na água. Por exemplo. Até um metro. De profundidade. Mas como é um smartwatch super simples. Que eu não sei se a certificação é tão boa assim. Nele. Eu não recomendo que você entre em piscina com um relógio simples assim. Esses relógios mais baratos. Tem que tomar cuidado com água. Mas é um relógio que também. Se você estiver na rua. Não precisa chover. Molhou seu smartwatch. Beleza. Estou lavando a mão. Molhou meu smartwatch. Tranquilo. Mas. Entrar em água com esse smartwatch aqui. Que é mais simples. Mesmo tendo essa certificação. Eu não recomendo. Faça por sua conta. Como dizem. Questão de bateria. Os EVOs não são tão bons com bateria. Por quê? Normalmente eles tem uma tela super forte. Na questão de brilho. Uma tela com bastante contraste. Saturação. Uma tela bem caprichada. Que gasta bastante bateria. Não é uma tela AMOLED. Que economiza bateria. É um display comum. Muito bom por sinal. De boa qualidade. Mas. Não tem a tecnologia AMOLED. Por exemplo. Que economiza bateria. Como já falei. Então. A bateria dele vai durar em torno de um dia e meio. A dois dias. Que é uma duração ok. Você vai carregar aí. A cada dois dias praticamente. Enfim. Dependendo do seu uso. Então. É um smartwatch. Que em termos de bateria. É razoável. O F10. Também. Nossa. Que bateria incrível. Mais ou menos em torno de três a cinco dias de uso. Não é um smartwatch que a bateria dura tanto também. Então. Na minha opinião. Os dois. Não. São fortes na questão de bateria. Mas. Eles dão conta do recado. Dá para você utilizar aí. Tranquilamente. Um dia todo. Esse aqui. Tem um pouco mais. Claro. E. Fazer a sua atividade física. E trabalhar. E ir para a faculdade. E monitorar. Monitorar tudo isso. Que você fez. Durante o seu dia. Bom. Fica claro aqui. Que o F10. Ele é bem mais simples. Mas. Por ser um smartwatch de entrada. Barato. Como eu comentei antes. Ele é bem completo. Ele te oferece muita coisa. Bastante coisa mesmo. Então. Para quem está começando nesse mundo aí. De smartwatches. Que é um smartwatch mais simplesinho. Para testar. E ver como é que é. Dá para ir no F10. É um smartwatch. Está bem completo. Tem um design bem legal. Está bem bacana mesmo. Para quem já é um pouco mais chato. Prefere algo mais completo. Mais bem acabado. Mais bem construído. Vai no EVO 11. É um smartwatch. Que está bem bacana. Está bem acabado. Está bem construído. Tem mais recursos. Mais funções. É mais sólido. Realmente. Ou até para você já ter um smartwatch. Mais barato. E quer um smartwatch mais top. O EVO 11. Está aí. Para isso. Enfim. Então. O link de cada um. Está na descrição. Para você poder comprar. Por cartão de crédito. Ou boleto. Vou ficando por aqui. Lembrando também. Que tem um link de review deles. Um grande abraço. E até o próximo comparativo.